De acordo com informações do relatório de execução de despesa disponível no Portal da Transparência do Amazonas, em apenas dois dias, no dia 17 e 18 de dezembro, o governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, empenhou diversos pagamentos para a empresa Manaus Aerotax, participações à limitada, que ultrapassam o valor de R$ 11,9 milhões. Ainda de acordo com os dados disponíveis, é possível acompanhar o quanto a empresa Manaus Aerotax lucrou durante os anos de 2019 e 2020. As secretarias que mais gastaram com transporte aéreo foram a Secretaria de Saúde e a Casa Militar. Ao todo, a empresa já recebeu R$ 40,6 milhões e ainda falta receber cerca de R$ 18,5 milhões. No total, a Manaus Aerotaxi vai faturar o montante de R$ 59,2 milhões em apenas dois anos no governo de Wilson Lima. Em setembro de 2020, denunciamos que o governo do estado gastou mais de R$ 11,5 milhões com táxi aéreo, enquanto a população do interior sofria com a lentidão do serviço contratado durante a pandemia da Covid-19, como foi o caso da idosa dona Iraci, que precisou com urgência de transferência do município de Parintins para a capital e só conseguiu o transporte aéreo após denunciar a imprensa. E devido à demora, a mesma não resistiu e dias depois faleceu. A Manaus Aerotaxi ganhou o contrato com o governo do Amazonas para três tipos de serviços diferentes. Em aeronave Proposor, a jato, com velocidade de 800 km por hora, e também aeronave bimotor, com velocidade de 350 km por hora, e em aeronave monomotor, com velocidade de 240 km por hora. Todas aptas ao transporte de pacientes em UTI, com o prazo de vigência de 180 dias. Segundo o contrato, era impassível de prorrogação, Mas, contrariando o próprio contrato, este foi prorrogado. Em junho, o ex-secretário de Saúde, Cássio Roberto Santos, solicitou um aditivo no contrato de número 031 de 2020, com valor superior a R$ 2 milhões. Em julho, o atual secretário de Saúde, Marcelo Scampelo, assinou o primeiro termo aditivo ao contrato para serviços de UTI aérea, datado do dia 13 de julho a 20 de outubro de 2020. Há cerca de quatro meses atrás, o contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Manaus Aerotaxi começou a ser investigado pelo Ministério Público Federal, de acordo com o inquérito à prestação de serviços de número 031 de 2020. Há investigação no contrato no valor de R$ 4,1 milhões para transporte intermunicipal e interestadual em UTI aérea de paciente em estado crítico, suspeito ou confirmado com Covid-19. E aí E aí